Eu, principalmente, eu participo. E no ano passado, o sindicato usou de força para impedir a entrada de alguns bombeiros na Assembleia. Verdade. Usou de força, botou segurança na porta para proibir a entrada de alguns trabalhadores. Senhores, a segurança contra incêndio no estado do Rio de Janeiro está em decadência, está em colapso. Por quê? Por quê? Porque desde a lei 11.901, o estado do Rio de Janeiro está parado. Ninguém faz nada pela nossa profissão. Nem sindicato, nem CBmerge, nem PROCON, porque não fiscaliza as edificações. Pessoal, o estado do Rio de Janeiro precisa ter um órgão para fiscalizar as empresas e as edificações. Porque muitos dos senhores aí trabalham em base operacional, que os senhores têm que entrar de lado. Porque não dá condições de os senhores trabalharem. A lei 11.901 diz que o bombeiro, profissional civil, ele tem que ser exclusivo para prevenção e combate a incêndio. E o bombeiro civil no posto tem que servir cafezinho, tem que limpar banheiro, tem que colocar papel higiênico no banheiro. Isso tem que acabar. Nós somos um profissional qualificado. E as empresas, que é a marca, como o nosso presidente fala, não vêem isso. Coloca a gente lá e acabou. Foi criado um dispositivo pelo nosso deputado aqui, o projeto de lei 31-39, que ia melhorar um pouco esse problema aí, ia acabar com a dupla função. Mas foi vetado pelo nosso governador. Entendeu? E nós estamos nessa inércia. Parados. Ninguém faz nada pela nossa classe. Eu sou vice-presidente da UDKR, de União dos Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, uma organização que foi criada para o desenvolvimento da nossa categoria. Alguns reconhecem, outros não reconhecem, como também temos aqui o Palavra de Lei também. Nós estamos lutando pelo mesmo ideal, que é o desenvolvimento da nossa classe. Então, o sindicato, com alguns acordos individuais, com certas empresas, prejudica a nossa categoria. Prejudica quando uma empresa paga 10 reais num ticket e a outra paga 12. Por que isso? Se vai fazer um acordo, faz de na mesma base para todo mundo. Certo? Aí fica uma empresa pagando 10, a outra paga 12. E há vários erros que existem no Estado do Rio de Janeiro. Quanto a eventos, as empresas contratam...